Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darilho e estamos começando mais um vídeo de Seven Day Estudar. E hoje, galera, nós vamos para a nova prisão que saiu no jogo. É uma prisão dentro da cidade. E, cara, tá uma doideira. É uma missão super difícil, nível 5. E, como sempre, Samara se envolver. Bom, então, assim, né? Só pra recapitular, a gente vai passar a lua de sangue do dia 49 na base antiga pra voltar, trazer a mudança de volta. A última vez foi ser lá, né? Na base antiga. Vamos fazer a missão nível 5 agora. Eu tô um pouco enferrujado. Já tem... Tirei um mês de férias aí. Viajando pro Brasil pra ver a família e os amigos que eu não jogo o Seven Days. Então, eu até dei uma colher de chá pra mim. Botei um dia, devia ser uma hora. Botei duas horas. Mas só pra agora. Depois eu vou voltar. E eu espero que eu não morra, cara. Eu troquei armadura pra armadura pesada também. Tá um pouco mais lento. E vai ser tipo assim, imagina, cara. Mas foi quase 40 dias sem jogar o Seven Days. Voltar agora aqui. Quem tá acompanhando a série nem imagina, né? Que eu... Que eu... Que eu tive essa pausa toda, né? Porque na gravação dos vídeos e na live, ficou meio que em tempo real. Mas quem acompanha nas lives sabe que eu... Fiquei fora, então... Quem acompanha pelos vídeos acha que tá... Tipo, tudo acontecendo em sequência. Teve um período de um mês fora. Vamos ver essa base aqui. Nossa senhora. Ih, é na loja de arma? Não, peraí. Na vez, gun corrections? Isso é prisão? Putz! É a prisão. Nossa, não tô acreditando, cara. Que eu vou pra prisão, missão nível 5. É, galera. Não é mole, não. Não é mole, não. Prisão. Vambora, galera. Vamos começar isso aqui. Na boa mesmo. Tô levando... Só conferindo aqui. Isso não tá faltando nada. Tô levando. 31 blocos. Vou até pegar mais um pouco de madeira aqui pra fazer... Não tenho... Pegar mais madeira pra fazer mais blocos. Tô levando... 220 balas de 12. 500 de... De... 7.2 fuzil. 260 de... De 3.5.7. De .44, quer dizer. E de 9 milímetros, 300. Estou levando 5 kits. Reparo. Tô me levando... Ih, eu não trouxe comida. Por... Caraca. Peraí, peraí. Será que vai fazer falta um espaguetão? Vai fazer falta, né, galera? Vai. Vamos pegar comida ali rapidão. Vamos pegar comida antes que eu esqueça. Comida e água. Comida e água. Agora que eu me liguei. Se liga... Na brincadeira. Naves Gunny Corrections. Ah, tá vindo um zumbi ali. Muito bem, galera. Vamos começar então, hein. Tá vindo um zumbi ali atrás, é? Tá, tá vindo um zumbi. Vamos começar. Essa é a nova prisão. Vamos fazer... Vamos puxar aqui só a missão. Deixa o zumbi estar vindo. Deixa eu dar um tiro nele. Lança. Beleza. Vambora, galera. Começar, hein. Seja o que for agora. Deixa eu tirar minha moto daqui. Porque se ver alguns zumbi que explode, que com certeza teremos, eu não quero que ele explode a minha moto, né? Minha única moto. Deixa eu ir um pouquinho mais pra trás. Eu espero que não fique tão longe da área de... Eu vou tirar perto dos carros. Deixa aqui, ó. Deixa aqui. Pronto. Bora, galera. Faz um baú... É, eu vou fazer um baúzinho logo. É verdade. Um baúzinho aqui, bem lembrado. Pode ser uma boa mesmo. Já deixa aqui na frente. Não precisa deixar na moto. Não corre o risco da moto estourar. Deixa o baúzinho aqui. E... Começando, galera. Vamos ver como é que nós estamos. Alô? Ó, nossa. Já chegou o policial. Tá de brincadeira. Ele tá dando esse cuspe dele, cara. Tá quase um hit kill, né? Lembra daquela missão na fábrica de arma? Lembra? Era quase hit kill, né? O headshot dele. Cara... Ele destruiu o baú... Meu irmão... Sentiu, né? Primeiro zumbi que a gente encontra... Já arrebenta o baú. Ainda bem que eu não botei nada nele. Nada. Não, beleza. Isso foi uma... Boas-vindas do policial. Onde eu boto isso, cara? Eu tenho que... Deixa eu botar aqui em cima. Aqui atrás da câmera de segurança. Beleza. Pode ser. Pode ter resultado com a iniciar a missão. Mas eu lembrava que... A morte antigamente sumia. A bicicleta. Mas acho que resolveram isso. Acho que o baú continua. Verdade. Pô, é feiralzão, né? Antes de qualquer coisa. Vamos vitamina pra evitar ficar infectado. Vamos aumentar a nossa sede, né? Esse é o problema. Tudo bem. Vamos lá. Vamos avançando. Vamos devagar aqui. Trancado. Vamos ver. Carol. Certo. Relógio. Cadeira de escritório. Aqui deve ter uma galera que você não queira nem imaginar. Cadê meu bloco de coisa aqui? Aqui, pessoal. Ó, cachorro. Só tem um. Estranho. Ó. Falei? Estranhíssimo. Obviamente tem mais. Incoming enemies, prepare para o conflito. Meu Deus. Uau. Quase a mula sem cabeça, né? Certo. Certo. Só confirmar aqui. Isso aqui tá destranho. Nossa. Quanto. Nossa. Essa sala aqui deve ser uma complicação. Essa aqui tá trancada. Mas essa é a mesma sala? Peraí. Tem um cara deitado na cama ali. Na mesa. É a mesma sala. Nossa. Tá. E acho que aqui... Essa porta aqui dá acesso para o outro lado. Então se eu fizer... Eu queria tirar esse cachorro daqui. Primeiro. Para não atrapalhar. Eu tenho a impressão de que pode... Ser surpreendido. Tá. Ô Marlene. Calma aí Marlene. Calma aí. Big Mama. Foi. Mas eu não limpei o miolo ainda. Isso aqui é a parte de trás. Ó. Respaldou o cara ali? Foi. Nossa senhora. Acordei a galera. Eu acho que vai vir o cara do meu lado. Eu tô ferrado. Tô com essa impressão. Tô com essa impressão de que os caras aqui acordaram. Acordaram. Não falei? Acordaram. Puts. Cacete. Nossa. Puxa de trás. Agora mais um chegando. Vambora. Policial não é brincadeira, não. Tem mais ali. Tem mais aqui. Marlene. Coloque. Hum. Policial. Sai drone. Não vai explodir não drone. Vem pra cá drone. Vem pra cá. Vem pra cá drone. Filha da... Drone. Filha da... Ah. Não acredito cara. Não acredito drone. Vai explodir. Pô drone. Tá de brincadeira, né? Calma aí. Segura. 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 Eu sempre acho que essa... Esse tanque que ele tem de oxigênio atrás. Podia tirar e ia explodir, né? Seria tão legal. Pô, esse drone tá de brincadeira com a gente, galera. Ele tá quase pedindo... Já bugou uma vez. Ele fica preso. Oh. Ah, tá aberto. Deixa eu colocar aqui óculos de... Sorte. Eu quero... Eu botei um ponto de... De construção de veículo. Espero que a gente ache mais revista de veículo. Melhor habilidade de fabricação de fuzil. Tá. Muito bem. Vamos avançando. Vamos continuar aqui. Maneiro essa... Essa parte da... Essa aqui é uma área nova, né? O que tem pra cá? Ah, aqui tem um spoiler bom. Munição. E tal. Beleza. Mas aqui eu vou fechar. Meu Deus! Caraca! Meu Deus! Que isso? Calor de sangue? Que isso? Bem-vindo... Bem-vindo... Bem-vindo à... Prisão, galera. Que isso? Cara, deixa eu tomar uma água aqui pra... Recuperar. Eu tenho a torreta. Esqueci de usar ela como companheira. Minha torretinha aqui, ó. Oh, que? Ah, não, não, não. Samara, não. Samara, agora não, cara. Porra. Caralho, do outro lado do muro. Ah, meu Deus! Uma viorda. Para, 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 para. Samara, para. Para de passar vergonha. Ninguém gosta de você, cara. Porra, Samara. Para com isso. Sai, drone. Meu Deus! Sai! Sai, drone! Da frente! Brincadeira, ela vai ficar gritando aqui a vida inteira, cara. Calma aí, calma aí. Calma aí, tá grindo, galera? Outra Samara! Duas! Ah, mais uma? Não, peraí. O que tá acontecendo? Policial! Porra, Samara. Eu tô tá chamando várias Samaras. Uh, meu Deus! Caralho! Não, cabo. Não acaba, Samara. Não acaba, galera. O que tá acontecendo? Cadê minha bomba? Vem pra cá, Samara. Vem pra cá. Vem pra cá, Samara. Meu Deus. Pega o fuzil. Avança. De novo. Rápido. Para de gritar, Samara! Não, 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 não. Caralho! Chegou, ferrou, 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 ferrou. Não acaba, Samara. O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá vindo por trás. Caralho! Que inferno! Que inferno! Tô encurralado. Caralho! Você tá aqui, Samara? Como é que você entrou pra cá? Você bugou a parede. Ela bugou a parede. É por isso. Tô explicado. Samara bugou a parede, cara. Não tô nem acreditando em negócio desse. Nossa! Ah, mais uma. Não acredito. Não. Boa! Outra Samara, galera. O que que tá acontecendo? Policial! Pode fugir o meu drone. Vem drone, vem drone pra cá. Vem pra cá, drone. Vem pra cá, drone. Vem pra cá. Meu Deus. Que isso, cara? Isso, é pior que o do de sangue. Quem mandou? Quem mandou? Samara. Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Prepara o conflito. Tomou-lhe um bandão. Tomou-lhe um... Ah, tem mais. Não acredito. Não, peraí. Tem uma coisa estranha aqui, galera. Tem várias Samaras aparecendo. Aqui. Ah, de novo? Outra? Não, bugou, né? Só pode ter bugado. Show. Beleza. Tranquilo, galera. Tranquilo. Calma. Pega um espólio mesmo. Missão. Tá, beleza. Então, acho que de fora já acabou tudo, né? Vamos... Vamos seguindo aqui na missão. Né? Policial. Rapaz, que tenso. Nossa. Essa parte aqui, eu tenho que limpar a área. Caceta. Meu Deus. Meu Deus. Calma aí. Daqui, 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 daqui. Caraca, sai do onde? Puta grila. Não, 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 não. Nossa, já era, morreu. Caralho. Puta grila. Calma aí. Calma aí. Tem a butra agora. Minha arma tem que reparar. Repara, repara, repara. Calma, calma. Segura, segura, segura. Cadê os a butra desgraçado? Calma aí. Calma aí. Tem mais aqui embaixo. Cara, isso é uma lua de sangue, disfarçada de... De missão. Tá, estamos com fome. Vamos comer esse espaguete aqui. Uma raladura. Usa isso. Calma aí, galera. Calma aí. Tá, vamos descer de volta. Porra, meu irmão. Que loucura é essa, galera? Deixa eu botar aqui uma escadinha. Qual que é a parada? A gente já mete o vazário. Não, continua. Tô vendo que tem alguns abutres aqui dentro. Ó, tá vindo aqui, né? Talvez a lança... A lança... A gente tá muito evoluído na lança, né? Opa. Mas o negócio é que a lança não tá pegando... Tá vindo por trás. A gente tá muito bem na lança. Mas não tá totalmente... Né? Absurdo. Ai, caralho! Ó, é isso que eu tô falando. Pode dar mole. Tem uns feras que aparecem aqui... Que corre pra cacete. Onde que tá esse abutre, galera? Ele tá preso na... Tá aqui, tá aqui. Pronto, matei logo ele. Essa galerinha aqui tá... Tá de bobeira mesmo. Ah, outra Samara, galera. Não acredito nisso. Mais Samara vindo. Meu Deus, já tá gritando. Não tá dando... Não tá dando... Trégua. Ah, o que que é isso, cara? O que que tá acontecendo, Samara? Podemos conversar, Samara? Vamos conversar, Samara? Sempre aqui, Samara? Ah, dois, pega em área. Beleza. Tá vindo mais... Eu vi duas Samaras. Essa da direita... Essa da direita... E tinha uma na esquerda. Ai... Recarrega, vai! Ó, ó o policial vindo. Ai, tá vindo aqui atrás de mim. É lua de sangue. Isso aqui é uma lua de sangue, cara. Eu não tenho condição de fazer uma missão dessa sem trazer muita bala que eu não trouxe. Olha quem tá vindo aí. Sem vigor. De onde que ele tá vindo? Outra Samara? Que isso, cara? Estou vendo... Como é que vocês estão... Ah, eles estão vindo pelo... Vindo pela torre, cara. Caraca! Estou vindo pela torre, arão e papada segurando... Não! Não! Morreu, né? Galera, desculpa aí. Eu sei que é um pouco inconveniente nessa hora da tarde. Você tá assistindo a live aí. E fica aparecendo a Samara o tempo todo, tá? Eu sei que é um pouco... Estressante. Ninguém gosta da Samara. Mas faz... É o jogo. Não sou eu, tá? Se eu pudesse, eu tirava a Samara do jogo. Sei que ninguém gosta dela. Essa foi a terceira ou a quarta Samara até agora. Ok. Podemos seguir? Espero que sim. Tá com um cara... Não tá com uma cara de que vai ter uma... Uma trollagenzinha aqui? Tá com uma cara de que vai vir bicho de tudo quanto é lado agora. Tá com uma cara de que vai vir bicho de tudo quanto é lado agora. Tá com uma cara de que vai vir bicho de tudo quanto é lado agora. Meu Deus! Acabamos numa coisa, cara. É a prisão do Altid. Dezinha. Lembra muito, né? Por trás. Policial lá atrás, ó. Nossa, essa prisão é enorme. Não... Não tem... Não tá acabando. É a luz de sangue de dia. É quase. Quase uma luz de sangue de dia. Pega essa aqui da nossa. Certo. Vamos continuar por aqui. Carrega tudo. Maneira a prisão, né? Maneirinha. Igualzinha, né? Lembra a prisão do Walking Dead. Bloco C. Maneirinha. Temos uma caixinha aqui. Ah, dá essa aqui não. Talvez o latão só, mas... Certo. Tem que limpar o local. Não limpamos ainda. Dá falta ir achar o... Encontrar o suprimento. Ok. Aqui temos a... Repetório. Nossa! Caraca! Previously on AMC The Walking Dead. Terror. Terror. Muitos... Ah, por trás não. Ninguém merece atrás. Nada que eu quiser fugir. Estão quebrando a grade. Estão quebrando a grade. Ah. Porra, essa grade da prisão é boa, hein, galera? Que material é ela? Caraca, é aço? Essa aqui é um tipo... 7 mil é concreto, né? 10 mil é aço. Não, não. 10 mil. Não. Pera aí. 5 mil. É 10 mil. Atravessa aqui? Deixa eu ver. Não. Mais uma Samara. Não tá de brincadeira. Mais uma Samara, galera. Meu Deus! Isso não acaba nunca, é isso. Vem pra cá, drone. Vem pra cá. Eu sei. Eu sei que não estamos sozinhos. Eu sei. Eu sei. O que é isso? Não acredito que desce. Alô? Meu Deus. Calma, tem mais pra lá. Isso aqui é enorme. Isso aqui é o refeitório. Vamos pegar o que tem de comida aqui. Água suja. Tô com o inventário cheio. Vem cá, ô... Ô... Drone. E a... E a brincadeira ali tá rolando solta. Isso aqui eu vou passar pra lá. Passa pra lá. E vai lá fora. Ah, Samara. Para de gritar, minha senhora. Para de gritar. Cafeteira. Cafeteira. Panela, se você precisar fazer alguma coisa. Mais comida. Eu tenho que tomar... Eu tenho que tomar mais uma vitamina, né? Eu soube aqui, é isso? Se eu abrir isso aqui, já viu, né, galera? Calma aí, segura. Segura, 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 segura. Deixa eu tentar matar essa Samara aqui primeiro. Para de fora. Vamos verificar aqui. Tinha uma Samara gritando pra cá. Na parte de fora. Se eu subir aqui nessa torre, será que é uma boa ideia? Ai! Ali. Eu posso ficar apertado aqui, né? Pode não ser uma muito boa ideia. Tá, aqui é o limite. A gente entrou nesse lugar. Aqui é o bloco B, C. Talvez a gente já esteja terminando essa zona. Mas eu acho que deve ter um subsolo. Pô, maneiro essas torrezinhas, né? Da prisão, né? Maneiro. Ah, Samara, por favor. Caralho! Caralho, caralho, caralho! Que isso? Da onde vocês vieram? Da onde vocês vieram? Caralho! Da onde que eles vieram, cara? Eles estavam ali, galera? Ou eles respawnaram? Respawnou, né? Respawnaram, não foi? Que isso? Fudeu. Corre. Agora eu me enjaulei. Eu me enjaulei agora. Ai, meu Deus. Ah! Eu acho que tem mais aqui fora. Tá, lança. Vai. Tomiza a bala. Só que não acabou a Samara. Ela tá viva em algum lugar. Uau! Deixa eu subir na torre. Pra poder ver o que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo. Ui! Caralho! Caralho! Tem mais? Nossa, cara. Esse cara não morre. Não, não. Tá, beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos descer. Samara tá gritando de novo lá, galera. Ela fica sumoando enquanto eu não mata ela. Olha ela ali! Duas! Duas Samaras! Duas Samaras! Duas Samaras! Onde você tá a Samara? Ela tá... Ela tá nesse... Eu vou subir no caminhão. Pera aí. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Então, os inimigos, preparem para o conflito. Ela tá vivo ainda. Ah, não é possível, cara. Eles estão nos caônicos do muro. Que nem o World War Z. Eu nunca vi isso acontecer. Olha ele ali! Caralho! Não, 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 não. Não, filho da mãe! Não olha pra trás, 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 não olha pra trás. Caralho, eu tô preso Olha a Samara chegando Meu Deus Que inferno Puta, que pariu Daí era, morreu Morreu como? Porra Não, faz essa porra, faz essa porra, faz essa porra Vaza, 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 vaza Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa o que faz, pensa o que faz Pensa o que faz, pensa o que faz, recupera mais a vida Calma Pegar água pra pensar Puta que... Na hora que eu abri, ele salva ali Não consigo sair daqui Caralho, morreu Morreu, agora morreu Agora morreu Agora morreu Agora... Caralho, não consigo pular, o telhado bate Nossa, perdeu a missão Mas não tem como, cara Essa missão é impossível Na hora que eu for pular O parapeito O telhado não deixa Tem que quebrar o parapeito a pular Surgir perto da mochila Cacetada F Meu Deus, cara Nossa É muito pior É uma lua de sangue Essas missões são lua de sangue no chão Tipo assim, sem base Ó, tá tudo aqui Porra, eu tenho que tentar pegar minha mochila, hein Recuperei Pena que a missão já era Tá vendo aqui? Eu não consigo pular, cara Caralho, eu não consigo pular, meu irmão Que porra é essa? Ah, não é possível, cara Vou ter que quebrar isso Eu não tô conseguindo pular, galera Consegui Contra o... Contra o espaço Pô, cara Tô um mês sem jogar Às vezes essa manhãzinha aqui Eu tinha esquecido desse detalhe Parece que dá pra pular, né Mas tem que pular no agachamento Como se fosse no... No CS É o teto É aquela... Ladinho do teto Que parece que você vai pular, né Mas tem que pular Como já se bater No hitbox da cabeça Pega no invisível ali Falta sensação de fulho Bora, vamos lá Pegar isso aqui agora Bom, a missão acabou, né Mas a gente pode terminar de zerar isso aqui Não importa isso Dá XP pra caralho E essa mara da nada foi embora agora, né Deixa eu pegar esse loot aqui Munição Era aqui que abria Meu Deus Agora tá vindo o Homem-Aranha Puta Carrega, carrega, carrega Penso Ufa, cara Isso aqui é gasolina Deixa eu pegar gasolina Vamos pegar gasolina A gente vai ter que voltar De viagem agora Pois é Eu gastei bala pra caramba Não deu pra finalizar a missão Mas, pelo menos A gente já sabe A gente conheceu a prisão Praticamente a gente zerou Faltou só aquela parte final ali Mas, infelizmente Ficou encurralado, cara Infelizmente Ficou encurralado Essa prisão É um perigo Nossa, vai, acabou Que isso, que isso, Rock Master, nós estamos alcançados A lança, vai Nossa, quebrou Caralho, Rock Você nunca morreu, não, cara Que isso, que isso Caralho O queimadinho apareceu também Gente, isso aqui tá uma agonia Suando Acabei, gastei bala pra caraca De 762 Foram mais 600 balas De 762 Nessa luz De sangue, ótimo Nessa missão Pena que eu não consegui pegar A recompensa de XP Missão nível 5 Mas também eu abusei, né, cara Depois de mais de um mês Sem jogar o jogo A primeira coisa que eu faço É entrar numa missão nível 5 Mas tudo bem Faltou ver aqui em cima ainda Pô, eu tentei escapar Daquele negócio ali Eu fiquei preso Que isso, cara Que isso, que isso Que isso, pô Empurra Empurra Ah não, pelo amor de Deus Rebelião Rebelião dos zumbis na prisão Vamos recuperar a posição do XP agora Ai, cacete Ah, meu Deus Tem que tomar O anongésio agora Poupando munição O máximo possível Beleza Muito bem, galera Acho que assim Eu vou depois pegar mais uma missão nela Pra poder a gente Não perder muito tempo agora Já que vai anoitecer E o que vai acontecer Eu vou ter que Fazer a migração, né Pra outra cidade A viagem de minimota É uma viagem longa E eu preciso organizar tudo isso Pra passar a lua de sangue lá Então provavelmente a gente vai fazer O dia 48 voltando Passar nos comerciantes Ver se tem uma coisa nova E O 49 passando na lua de sangue Que tinha naquele último Naquele lugar que a gente fez A última vez Pra continuar lá E vai ser a última Ixi, quebraram a porta Quase quebrou a porta Que prisão difícil, galera Que prisão difícil Vamos fazer o seguinte Vamos depois pegar outra Essa é a outra missão Novamente A gente já sabe que O pro... Sabe Sabe o que sacaneia Essa missão Sabe o que sacaneia Começa com S Termina com Amara Ela que sacaneou Ela que sacaneou Ficou atrás do muro Chamando horda Atrás de horda Foram quantas Samaras Mais 5 7 Samaras Tudo isso 7 Samaras A Samara Que sacaneia Essas missões Nível 5 Vem muito a Samara Mas elas Pô Ela ficou atrás do muro Brincadeira Deixa eu... Ih, a fábrica de De... Deixa eu te quebrar Lembra dela? Essas missões São muito difíceis Muito Vamos voltar pra... Deixar algumas coisas E avançar Pra mudança Mudança É... Trazer o resto da mudança As... As mesas As fornalhas Pra gente poder fazer as coisas aqui Essa é a cidade Essa é a cidade que a gente tá morando agora Fazer mais bomba também Bom, chegamos aqui Deixa eu ver se tem a moto Pega tudo Passa tudo pra cá Tá vendo só? De munição Como é que a gente tá? Eu vou... Vou passar tudo E vou... Peraí Deixa eu ver Munição Arma Mods Material Coisa de comida A gente passa pra lá também É... SOS Passa pra cá tudo Porque assim Agora a gente vai ter que voltar Tem que ir o mais vazio possível E voltar com o mais coisa possível Mas eu também não posso desfazer De tanta coisa agora Porque eu vou passar a lua de sangue Lá Então as minhas armas são essas, né? Eu vou até tirar essa AK Aqui do... Da moto Pra poder desocupar a moto E o drone Vamos ali no trader Pegar outra missão Já que essa aí Como você morre Ela cancela Ela perde, né? Tem que tomar até o mel Ali que ele tá na base Pra poder não... Um... Não sei se tem mel aqui Uma coisa que ele possa vender Pra gente já adiantar A missão dele Ele tem missão nível 6 Só que é tudo muito longe A missão nível 5 São as mais perto Essa aqui Buscar e limpar Galera É a mesma missão Onde a gente tentou Tá? E ele tem a cara de pau De botar nível médio Como dificuldade Tá de brincadeira comigo, né? Nível médio Bom, beleza Aceitei Essa missão Deixa eu ver se tem uma outra missão É A gente faz depois A gente zera essa missão do... Do... Depois do lua de sangue Vamos zerar essa missão Mais bem preparado Pra poder zerar a prisão Então acho que a gente já pode voltar pra base Galera Pra base antiga, no caso Tá? Acho que eu vou fazer isso Então, agora a nossa missão é andar Descer Passar, 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 passar Nos comerciantes, tá? Pra caminho Vamos comerciantes cada vez Até chegar na base Pois é, galera As Samaras arregaçaram a gente Nessa... Nessa prisão É... Vamos ter que fazer ela de novo Pra concluir Mas é um... É um lugar muito legal, né? Muito maneiro Lembrando Tô em todas as tarjetas no Twitch Quem quiser assistir o canal por lá Eu tô fazendo live do Seven Days também Acompanha lá O link tá na descrição Não esqueça de seguir o canal Se inscrever E se você... Tá vendo até essa parte aqui do vídeo Comenta assim A brincadeira que a gente faz Com a galera que acompanha até o final Show Samara Show Samara Vai Samara ir embora Ela sempre aparece nessas missões Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Fiquem bem Forte abraço